Pessoal, vamos falar de iPhone e bloqueio pela Anatel, hein? Tomara que isso esteja errado. Tomara mesmo. Mas vamos entender esse negócio. Parece que quem tá comprando o iPhone lá fora, o iPhone tá bloqueando aqui no Brasil. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que é a polêmica aqui? Vocês sabem que tá tendo uma briga entre os burocratas inúteis do governo brasileiro e a Apple na questão de celular com carregador. Olha só, quando o iPhone lançou, lá no iPhone 12, há anos atrás, o iPhone vinha sem carregador, o pessoal achou chato, coisa e tal. Mas passou, né? Hoje no mundo todo se vende o iPhone sem carregador. E realmente, se você parar pra pensar, é uma coisa que eu que sou uma pessoa que usa o iPhone, que troco de um iPhone pro outro e coisa e tal, eu tenho o carregador do antigo. Eu continuo podendo usar o mesmo carregador do antigo, então realmente eu não preciso de carregador com um iPhone novo, né? Então, assim, é uma besteira de fato. E mais do que isso, quem tem iPhone acaba comprando um outro carregador pra levar pra viagem, não sei o que lá. Então você acaba com um monte de carregador em casa, de qualquer forma, mesmo que, independente do seu iPhone ser novo ou não. Então, e é uma besteira você obrigar a empresa a vender o carregador junto com o telefone. Na verdade, pela regra do Código de Defesa do Consumidor, seria a venda casada, isso. Você obrigar a pessoa a comprar o celular, o carregador junto com o celular, né? Mas aí o pessoal do Procon acha o contrário, é que nesse caso não acha que tem que ir o carregador junto com o celular. A desculpa é que, ah não, pro celular funcionar precisa do carregador, então é imprescindível, então tem que ir junto. Sendo que isso não faz lógica nenhuma. O carro, você não compra gasolina junto com o carro. Você pode comprar o carro e encher o tanque de gasolina depois. Quando você compra um computador, você pode comprar o Windows, pode comprar o Linux, pode escolher o Linux. Você não precisa de uma coisa ou de outra. O computador sem sistema operacional, ele não funciona também. Tem um monte de situações dessas. Deixa o mercado resolver, deixa as pessoas escolherem. Se elas quiserem, se elas acharem que tá errado esse negócio de vir com um carregador e coisa e tal. Ah, beleza, a pessoa não compra o celular, é uma besteira enorme esse troço. Criaram um escarcel. E a última merda feita pelos burocratas idiotas do governo brasileiro foi proibir a Apple de vender iPhone no Brasil. Ok, não tá propriamente proibido. Por quê? Porque ela entrou com um recurso, então tá em grau a recursal na justiça, então em tese consegue vender o iPhone. Só que aí, o que tá acontecendo? O pessoal começou a ver que a Anatel pode estar restringindo e-mails de celulares comprados no exterior. Então você compra o seu iPhone nos Estados Unidos, aliás, isso é muito comum o pessoal fazer, porque a verdade é que, cara, imposto aqui no Brasil é um absurdo enorme, né? Então o que o pessoal faz? Viaja pros Estados Unidos, compra o celular lá, volta. E eu vou te falar um negócio. A diferença do preço no iPhone, você paga a sua passageira de volta. Sai de graça a viagem pros Estados Unidos. Você pode pegar aqui, pode ir lá na Disney, dar uma voltinha na Disney, comprar o iPhone e voltar, e o que você pagou ia ser o mesmo que você comprar o iPhone aqui no Brasil. Um absurdo completo esse tipo de coisa, esses impostos aqui no Brasil, né? Mas aí o que tá acontecendo? A pessoa compra o iPhone lá fora, quando chega aqui no Brasil, o e-mail dele não funciona. E aí tem gente suspeitando que pode ser que a Anatel esteja por trás disso. que a Anatel, justamente porque proibiu o iPhone no Brasil, ela esteja bloqueando as faixas de e-mail. E-mail, vocês sabem, é aquele número que tem no celular, tipo um número de série do celular, né? A Anatel pode bloquear esses números justamente pra situação de um celular roubado, por exemplo. Então se o seu celular for roubado, você faz um registro e aquele celular entra numa lista negra e ninguém mais consegue usar aquele celular. Isso leva um tempo, tá? Não é automático, tem que fazer todo o registro de ocorrência. Tem um procedimento enorme, mas a pessoa não consegue usar o celular porque o e-mail dela tá travado. Agora, o que que acontece nesse caso? Pode ser que a Anatel tenha pego as faixas de e-mail correspondente à Apple e tenha bloqueado toda essa faixa de forma a impedir que a pessoa compre o celular lá fora. Agora, olha que filha da putagem esse troço. Eu que não faço questão nenhuma de carregador, que, aliás, eu diria que é a maior parte dos clientes da Apple. Gente, cliente da Apple não é um pobre coitadinho que vai se iludir na loja. O cara paga 10 mil reais num celular, pô. Então o cara quer se iludir mesmo. Ele tá, olha, tá bom, eu quero me iludir, tá aqui o dinheiro. E pronto, deixa que... Não precisa de governo proteger esse tipo de gente. Se você falasse até que vai proteger o cara lá, que é semi-analfabeto, que tá comprando o primeiro celular, flip-phone dele, de algum lugar, aí, pô, beleza. Posso até entender a lógica por trás do governo querer proteger o cara. O cara não vai entender nada de tecnologia, não vai saber comprar, não sabe que tem que comprar o carregador junto do celular. Você pode até fazer esse caso. Eu acho errado de qualquer forma. Eu acho que o certo é deixar o mercado resolver. Veja, a loja, ela tem o interesse que a pessoa saia satisfeita com o produto. A Apple quer que você compre um iPhone e saia satisfeito com ele. Nem sempre consegue, mas ela busca isso o tempo todo. E se ela tirou o carregador, é porque ela sabe que isso faz pouca diferença na satisfação geral das pessoas com o iPhone. Aí vem o governo, o burocrata do governo, acha que ele que sabe as coisas, ele que vai saber o que eu quero, o que você quer, o que a outra pessoa quer. Ah, vai se fuder, seu mané, porra. Agora está querendo prejudicar e proibir as pessoas de comprar lá fora e trazer aqui para o Brasil. Essa é a penalidade em quem? É a penalidade na Apple ou no povo brasileiro? Querem sacanear o povo brasileiro, é isso? Porque é isso que esse pessoal está fazendo. É o que eu falo, esse pessoal que vai de defesa do consumidor, meu filho, defesa do consumidor é não comprar mais com aquela pessoa. Se comprou um produto e não gostou, não compra mais. Pronto, resolvido o problema. A tendência, todo produtor, toda empresa que vende alguma coisa, quer ser bem recebida, quer ter uma boa qualidade, quer que o público se sinta bem com aquele produto, porque assim ela atrai mais clientes, ela vende mais, ela tem mais lucro. Veja, eu estou falando aqui, se for motivo de fraude, se falaram para você, olha aqui, nessa caixa vem um celular e um carregador, e você abriu a caixa e tinha só um celular, não tinha o carregador. Isso é fraude, aí é outra história. Ou, comprou um produto, o produto veio com um defeito. Aí é outra história diferente. Você ter fraude, ou seja, propaganda enganosa, ele diz que é uma coisa e é outra no final. Ou produto com defeito, não, é lógico. Mas isso daí, evidentemente, já se enquadra na legislação normal, não é específico de defesa do consumidor. As pessoas vão para o CDC, porque no CDC ele tem um monte de vantagens para você fazer esse tipo de ação. Mas isso já era proibido antes. Evidentemente, você dizer que vai entregar uma coisa, entregar outra, ou entregar um produto quebrado, isso já é vetado na legislação do Código Civil há muito tempo já. Então, agora, aí vem esse negócio. Não porque se a pessoa fez venda casada... Gente, como é que pode? O celular com o carregador é que é venda casada, porque você está vendendo duas coisas diferentes, que podem ter usos diferentes. Eu posso usar o meu carregador do celular para carregar o meu iPad, ou para carregar não sei mais o quê, qualquer produto que tenha aquela entradinha da Apple, ou eu posso carregar o meu iPhone em outras coisas. Também tem um monte de cabinho que aceita para carregar o iPhone. Tem o carregamento também por indução magnética. Tem um monte de coisa ali. Então, assim, são produtos diferentes, o carregador e o celular. Esse papo, ah, mas precisa de um para o outro funcionar? Não, é falso, não precisa. Eu posso já ter o cabinho no meu computador e pronto, eu carrego pelo computador, não preciso do carregador. Então, assim, é uma besteira esse pessoal que fica achando que o governo vai saber melhor do que você o que é melhor para você. Não, é você que decide, cara. Se você for enganado, se você comprou um produto, o produto veio quebrado, isso daí não, entra na justiça. Lógico, tem que entrar na justiça mesmo. Isso é erro, isso é fraude, isso é dolo. Agora, esse negócio de, ah, não, mas tinha que vender, eu acho que tinha que vir com carregador. Não, a Apple está falando, olha, vem aqui só um celular, não vem carregador. Estou te vendendo só um celular sem carregador. Se você quiser, o carregador está ali do lado, custa R$200, R$300, sei lá quanto é que está, um carregador da Apple, zero quilômetro, que como eu falei, eu não compro. Eu fico usando os mesmos antigos sempre aqui em casa, então não tem problema nenhum. Agora, para que o Estado vai se meter nesse negócio? Ainda mais se isso aqui for verdadeiro. O pessoal, no final das contas, não chega a conclusão nenhuma. Por quê? Porque eles falam que alguns celulares estão bloqueados, estão chegando bloqueados aqui no Brasil, outros não estão bloqueados. O pessoal compra o celular lá fora e não consegue ativar a linha da Vivo, nem com a troca rápida do celular, né? Ou seja, você troca rápida, você bota os dois iPhones um do lado do outro, eles copiam um todo para o outro, né? Enfim, não conseguiram fazer isso. E aí agora, por quê, né? Porque não faz sentido. Está suspensa pelo Ministério da Justiça, mas a Apple está recorrendo. Ou seja, se a Anatel fez esse bloqueio, está muito estranho. Tem gente que está dizendo que pode ser só uma questão temporária de ter banco de dados, que está atualizando ainda. O iPhone 14 foi recém-lançado, foi lançado agora, em setembro. Então, pode ser que ainda tenha alguma coisa que esteja faltando atualizar para isso. Mas é um absurdo esse tipo de coisa, completo absurdo. É uma punição às pessoas, aos brasileiros. Não é uma punição à Apple isso daqui. O idiota do burocrata lá do Estado brasileiro está fudendo a vida de todo mundo. Como, aliás, é tradicional de burocratas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.